E deixa pra lá o que te desanimou Que tentou, errou, remou Contravo, passo fino pra bonança Quem espera sempre alcança Sou minha herança, encanta Ouço o som de alma, meu irmão Sempre que bandidão, favela na fusão Sente o flow no meu tom Que dá a direção Aqui explodir, casa vaza Rua grita, vi, em cada mão rir Um homem chora, vi Necessidade em toa De sanidade com habilidade Raspa o fundo da verdade O idiota permiti que voa 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 E vou te falar O que me desanimou Já passou Agora eu sou Outra Voa Resumindo assim o verso Retomando o passo certo Não quero eco, me nego Ouço o som De alma, meu irmão Sempre que bandidão Favela na fusão Sente o flow no meu tom Que dá a direção Aqui explodir, casa vaza A rua grita, vi Em cada morro que Um homem chora, vi Necessidade em toa De sanidade com habilidade Raspa o fundo da verdade De sanidade com habilidade Voa 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 Oh, I can't and I'm down, baby Mano, I'm down, baby Oh, I can't and I'm down Oh, I can't and I'm down, baby